Não, isto é para bailar Alá, fila do Barreza Isto é para bailar Eu ia para aí Eu ia para aí Na 30 flexão Ele estava-me a dizer já Como estava a fazer muito rápido e tudo E atrapalhou-me E ai, eles vão Um dos dias, nem? Pronto, olha, então vejo-te nesse dia Vocês nem namoram e entravam com tudo Olha, por amor de Deus Estou na Gima há 3 meses e meio Estou na Gima há 3 meses e meio Estou na Gima há 3 meses e meio E eu não me lembrei disto Tipo, não me lembro E eu penso só o que é que eu posso fazer mais Ai meu, eu também quero dinheiro Não, alá senhor Para você não, essa pagininha Eu não sei quem é o homem Alá campinhos Como é que estás? Eu não dou beijos Não, eu não dou beijos Eu não dou beijos na noite Nem na noite nem no dia Manda a estatística de Martin e aí publicidade É para tirar a qual? Eu não jogo a doce Tira a doce Oh pai Vai soltar o inferno Oh, oh, Jonathan Tu não precisas dizer assim Isto não é normal Eu não me tenho que ficar ou três homens Não, isto não é normal Pode fazer pra eu dizer que tu podes Mano Agora sim Sete? Sim, eu sinto Caralho Oh boy Olá É para eu dizer que é uma macete Esu que? Não é sério? É sério? É sério? É sério? É sério? Que xixi, 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 xixi. Eu disse que ia passar no segundo, tinha aprendido a lição. Eu fiquei em panico, o exame é amanhã. E eu estava assim, ok tenho 2 dias, nunca na vida vou conseguir passar é isto. E para dizer a minha mãe que foi meu motil. E estávamos a sair do ginásio. Olá Elite, como é que estás Elite? Lindo, alô! Sou lindão, são datas tuas. Como é que tu estás? Eu estava a sair do ginásio. É que é chávio, estão aqui a dizer na minha stream. Na tua stream? Sim. Não guys, vou mandar uma, mas esta é antiga. A vida é como um pênis. Pronto. Pronto é longa, pronto é curta. Ok. Mano, as vezes pode ser duro, mas nem sempre é assim. É a realidade. Sabe o que é que tu fazes? O bebê nunca mais disse nada. Será que ele levou a mal? E não percebeu o que é que nós estávamos a acreditar? É que ele nunca mais disse nada. O bebê anda sem. Depois que lançam ela, mexe com o meu sentimento. Ai, chas, ai, chas. Tem uns noites altos. Vou dar a minha conta ao gente. Espera para você, purple. Eu vou estar lá. Não vou ficar lá. O que é que é? Eu fui jantar até lá para fora, para estar a jantar sozinha. A pensar na vida. Ela já está só à minha beira a jantar eu. Ok, é agora. Mãe. Ela teve de ser. Não achou piada nenhuma. Fiz um story até a rir. Mas era preciso. Ficasse lá um soco. Estou melhor agora a ver a tua carinha lá. Agilito, o que é que tens feito da vida? Olá, Lena. A Lena, nunca mais nos vimos desde que me desse sub. Eu acho que o problema é estar a dar-me sub. Eu acho que tenho espaço. Pá, eu deixei estatística para o meu tomado de chocolate. Porque tinha em menos cadeiras. Eu podia ficar... A Maria, jura? Olha isso. A Maria, é isso. Eu também não tenho matemática. Tipo, para o próximo ano. Então, tipo, só estatística com matemática. E dá para estudar. Olha, que fofa. Dá-lhe. E correu bem. Correu também. Também da estatística. Mas foi a dois. Boa! Já estamos todos juntos. Vamos! Que lindo. Não imaginas o que há. Agustica, olha para isto. O que é que aconteceu? Olá, Mikezão. Como é que tu estás? Sim. Foi muito duro. O que é que... Gente, eu tenho que me analisar porque eu vou fazer coisas e depois eu começo a falar e esqueço-me. Olha, comprei uma caixa. Vamos abrir a caixa. Se calhar vou comprar duas. Espera aí, deixem-me comprar duas caixas. Não, vou comprar três agora. Espera aí, faz quantas, Joana? Duas, três, quatro, cinco... Ah, não sei. Ou foi frigida aí, não? Não sei. Eu lembrei-me disto porque eu vi um TikTok em que a caixa estava a fritar um ovo. Imagina, tens um ovo na frigideira. Não tá sério? Se tens um isqueiro durante uma hora em baixo, é possível. E ao Garcia? Certo. O Garcia, estás... Mas pronto, a minha pergunta principal não era a cena do dizer-te que sou proerro. Boa! Ia-te dizer se gostavas de um grelhador ou não. Gosto sim. Ah, ok, ok. Sim, então sim. Tchau! Tchau!